Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos de volta com 1 vs 5 e o convidado da vez é ele, Marf, jogador da rota do meio da Team 1, uma das semifinalistas do nosso CBLOL. Ele vai enfrentar os 5 bronzes que estão aqui, Blitzcrank, Morgana, Anivia, Katarina e Terry que ainda está na base, eles vão conversando bastante e já vão saindo lá para a rota do meio enquanto eu vou passar as regras. Para o Marf vencer, ele precisa eliminar os 5 jogadores do elo bronze ou destruir o Nexus pela rota do meio, lembrando que cada bronze que ele eliminar não pode mais voltar para o jogo, deixando o jogo assim 1x4, 1x3 e assim por diante. Para os bronzes vencerem, eles precisam eliminar o Marf somente uma vez ou destruir o Nexus pela rota do meio, beleza? Se você é novo no canal e ainda não assistiu nenhuma série, é o primeiro vídeo do 1 vs 5, já se inscreve. Se você já viu vários e ainda não é inscrito, clica aí em se inscrever que ajuda a gente bastante e não se esqueça de deixar aquele like no vídeo e nos comentários quem você quer que seja o convidado do próximo 1x5, do próximo quadro, beleza? Vamos que vamos começar, os minions já estão chegando, essa travadinha é do modo espectador, já já ele vai, ele para de engasgar, o Marf está com a sua Lux, Flash purificar, vai ter muito trabalho contra Blitzcrank e Morgana principalmente, vamos ver como o Marf vai se virar. Outro jogador da Team 1, outro jogador da rota do meio, o Brusser, que participou, o Brusser venceu, está esperando ali a sua vez para enfrentar os Pratas, então será que o Marf consegue vencer? Vai alcançar a mesma meta aí que o Brusser? Lembrando que o Marf é um excepcional jogador de Cassiopeia, mas no caso ele não veio com a sua Cassiopeia, ele está de Lux mesmo, com a ideia, acredito eu, de dar o Burst nos inimigos, e não deixar com que os inimigos fujam quando ele conseguir principalmente o seu level 6, vamos ver, grandes dificuldades, Blitzcrank e Morgana. Como? Em cima do Blitz? Vai estourar? Não estourou, o Blitz saiu ali da singularidade da Lux, com isso saiu com bastante vida ainda, o Marf deve pegar esse minion canhão, acho que era o foco, pegando tudo com mana, você percebe que ele gasta as habilidades mesmo, ele não tenta pegar nos ataques básicos, está ficando bastante distante dos minions, tenta não perder muita experiência, o que é importante, ele precisa para crescer, ele está 3, os Brussers pegam o level 2 agora no momento, e os minions vão chegar debaixo da torre do Marf, uma onda de minions grande, a Catarina está lá atrás, parece que está away, não sei se caiu. Os Brussers começam a jogar um pouco recuado, a Catarina parece estar no jogo, eles me mandaram uma mensagem aqui, falaram que ela está no jogo, mas parece que está lagada, não sei, tentando arrumar ali o problema de lag, é por isso que está no bronze, está vendo? Quem está no jogo para jogar, cai, o jogo está lagado, aí os caras no chat vão estar falando agora nos comentários do vídeo, está vendo? Todo meu jogo é assim, cai uma Catarina dessa, o cara está lagado, tudo mais, por isso que eu não saio do bronze, é a culpa do bronze, é porque o cara está lagado, o Marf vai tentando limpar o máximo que ele pode dos minions com as suas habilidades, tentando ficar sempre atrás ali do agro dos minions, errou, o que poderia ser um combo acima do Blitzcrank, vai dar o combo na lane para voltar e é isso, singularidade, ultimate e vai dar o seu recal, os Brussers vão aproveitar para empurrar na rota, complicado porque os Brussers não tem ninguém para realmente destruir essa torre, você tem um Blitz, uma Morgana, uma Anívia, a Catarina e um Teric, tem uma The Carry ali para bater e destruir essa torre e abrir espaço, enquanto isso, o Marf foi para a base e comprou o Capítulo Perdido, que vai dar um sustain de mana melhor ali para ele, tem uma Catarina se mexendo ali atrás, andando de pouco em pouco, não é possível, se ele está lagado, ele deve estar com 4.910.380.000 de ping, porque não é possível, tem entre para frente ali o Rafa Pentakill com a sua Anívia, não consegue acertar o Marf, o Marf já troca de forma com a sua Lux Elementalista, acerta, o Rafa dando recal, vai tirar a passiva e é isso, tira a passiva da Anívia, está ali em formato de forma de ovo, pode ver que a Catarina está correndo, sai até receber um Shield, todo mundo corre, a pressão é inteira do Marf para cima dos Bronzes, o Flash, bom Flash do Marf, ia ser surpreendido pelo Flash puxando o Blitz e acabou sendo obrigado a utilizar o seu Flash também, pegada rápida do Marf aí, senão poderia ser um abraço para ele, level 9 para o Marf, farma bem o menino, segura, faz bastante ouro e a qualquer momento pode tentar burstar ali os Bronzes, acertou todo mundo, Ultimate, meu Deus, os Limbom da Diminions, mais da metade da vida do Taric, foi obrigado a se curar, Catarina foi para frente, o Blitz, pode acertar para o chão, de cara, ainda tem o Purificar, passa a ligação, o Purificar é colocado, o Marf vai ser obrigado a sair correndo, não conseguem um abate em cima do Marf, os Bronzes recuam, faltou o controle de grupo correto depois do Purificar e o Marf sem mana, sem feitiço, vai ser obrigado a ir para a base. O Marf vai tentar encontrar o espaço, acertou o Blitz, o combo não conseguiu o abate, perigoso, ele tentou, essa é a ideia do pique da Lux e ele não conseguiu o abate em cima do Blitzcrank, tudo bem, é um Blitzcrank, um campeão muito mais tanque aí do que o resto, o Morgana foi pego, muito mais tanque, o Marf ainda não tem muito item de dano, ele tem 3 áreas de Dora, um capítulo perdido e um Toma Polificador, então não tem ainda o essencial para Burstar, se ele conseguir fazer mais itens para o futuro, com penetração mágica principalmente, quem sabe ele não consegue esse abate em cima do Blitzcrank, Catarina foi para cima, o jogador da Catarina agora resolveu jogar, resolveu parar de ficar parado, de ir para a base, resolveu apostar no seu game e está indo para cima para farmar. Recuou, e é isso, o Marf vai para a base, começa o Recall, level 10, porque ele vai comprar aqui, 900 de grana, deve terminar um Codex Demoníaco, será como segundo item ali, é isso aí, fechou o Codex Demoníaco então, o Marf com sua Lux, e agora essa torre deve ir para o Brejo, Marf muito distante, 4 bronzes chegando, menos o Taric, para bater a torre com pouca vida, e é isso, primeira torre do jogo cai para os jogadores de elo bronze. A Catarina vai pular nessa adaga, vamos ver se o Marf espera ela pular, ele até achou, utilizou o combo, mas acabou não acontecendo, farmou os minions lá de trás, e os bronzes vão continuar preocupados em empurrar a rota, e também farmar esses minions. Marf, nossa, acabou dando o lado errado, foi puxado, conseguiu sair, falta dano dos bronzes para cima do Marf, ele ainda está vivo, ainda está no jogo, purificado, o flash foi estranho, o ult do Marf também foi estranho, e mesmo assim, ele saiu com vida, de novo uma jogada agressiva do Blitzcrank, usando seu flash e puxão biônico, e quase deu certo. O Blitz está tentando surpreender, mas não pode, o combo em cima deu, quase. Teve o escudo negro da Morgana, que deu ali a resistência, ele tanca um pouco de dano mágico, né, então ajudou bastante o Blitz a segurar, a ativa da passiva do Blitz, dá um escudo também, Marf deu o combo, tirou muita vida da Lux, da Lux não, desculpa, da Nivea lá atrás, mostrando que vai ser muito mais fácil se ele quiser burstar essa Nivea, e deixar esse Blitz para depois, acreditei que o Marf tem que tentar escolher esses alvos mais frágeis, como a Catarina, como a Nivea, a própria Morgana, e deixar o Taric e o Blitzcrank ali, mais para o último lugar, vamos ver. Acertou o combo? Não, acertou no Taric, ainda não tirou tanta vida, o Taric está com um escudão, então está complicado de chegar realmente e conseguir explodir aí o Taric, a Morgana também é um alvo que, olha quanto tira a singularidade, se ele conseguir acertar o combo, é um abraço. O ultimate do Marf já voltou, Zezeroth na mão dos Bronzes, eles vão empurrando o Tryhard máximo aí, com o Zezeroth para destruir a torre, e está aí, os Minions do Zezeroth chegam na torre, e conseguem garantir um pouco de dano, que inteligência dos Bronzes, parabéns, é o primeiro jogo, o primeiro 1x5, que os Bronzes fazem o Zezeroth, para empurrar, Tryhardar, e deixar o Marf debaixo da torre, ele mesmo mandou, aí Tryhardou. Eu curti, gostei, é assim que os Bronzes tem que ser mesmo. Os Bronzes vão batendo ali na torre, o Zezeroth vai fazendo o seu trabalho também, quando vem a baratinha maior, olha a Catarina foi pega, vai ter tudo como para cima dela, meu Deus do céu, quase que morre de tabela ali, o Rafa Pentaquil com a sua Nívia, tanto ele quanto o Mortandela estão vivos, vão ser obrigada a dar Recal, a Nívia não deu Recal, a Nívia está lagada, não sei o que a Nívia quer ali, ainda continua com pouca vida, mas a Catarina do Mortandela, foi para a base, incrível, opa, agora sim, agora deu flash para o chão biônico, o Marvin não precisou dar o seu flash também, então continua na vantagem de feitiço ali o Marvin, e vai tentar burstar algum outro alvo, o Marvin ainda não tem tanto dano assim, ele não consegue ainda burstar, ele acertou os dois, podia ter eliminado os dois de uma vez só, tudo bem que a Nívia ainda tinha essa passiva, o Marvin precisa de algum item, realmente com muito dano, ele vai acertar a Morgana pela parede, First Blood, a Morgana ficou dormindo, farmando, parada, e não conseguiu desviar, o chão biônico não acertou, o Marvin tira bastante vida do Blitzcrank, e vai destruir o Zezerhot, nada de deixar o Zezerhot no ar, estava com a Morgana, o Zezerhot, não, está com o Blitzcrank, o Zezerhot, ele não dava no mid, isso não vale, gente, Marf, seu vacilão, está meio, está meio, média ali, ele veio para cá, ele veio aqui nessa pontinha, e jogou, aproveitou do espaço do mapa, e eliminou a Morgana, do mesmo jeito que eles tentaram pegar daqui, não foram para a moita, ele não pode vir para a moita, ele não pode passar para essa parte da moita aqui, isso aqui ele não pode passar, e ele vai tentar de novo, ele fica no cantinho, vai pegar sem visão, vai tirar o ovo, será que ele vai conseguir chegar até o ovo, ele foi atordoado, ele não tem muita mana, o Marf, nossa, quanto de dano tirou esse ataque básico, mesmo assim, não deu certo, o Marf vai ser obrigado a ir para a base, 1.600 de ouro, agora sim, ele tem um item grande para comprar, e olha as torres das rotas laterais caindo, os bronzes vão perder o jogo pelo lado de novo, se não forem mais agressivos, o Blitz vai acelerar, e é sim, destruída a Torre Tier 2, o Marf vai ter que ficar agora debaixo da sua Torre Tier 3, mas lembrando, o Marf ainda vai jogando pelo tempo das rotas laterais, pelo tempo dos Minions nas ondas do lado, eles vão empurrando, a vantagem é do Marf, acerta o Rafa Pentakill, perde bastante vida, não consegue acertar o Blitzcrank, passa com seu Turbo ativado com muita velocidade, Catarina vai ser obrigada a ir para a base, o Marf só espera ali, tenta manter o Agro dos Minions ao seu favor, para todos receberem o dano da sua habilidade, não acerta a ligação em nenhum alvo, a Nivea ainda passa muito à frente, o foco dele tem que ser essa Nivea, não tem a passiva, toma bastante dano, ela abre o Ultimate, e para a Nivea é muito fácil limpar ação do Adminions, mas a Nivea também não tem mana, a Catarina está indo bem à frente, tentando dar o bait, foi pego, é um abraço, Ultimate, a singularidade, meu Deus, Marf, tinha que ter usado a singularidade antes, ele achou que só com o Ultimate bastava, a Catarina saiu com vida, foi muito à frente, foi pega, quis brincar, quase foi eliminada, continuamos no 1 vs 4, a Nivea não consegue, a ligação da Lula passou muito, nossa, olha o dano, Ultimate, quase de novo, ele consegue o abate em cima da Catarina, por pouco, ele precisa acertar todas as habilidades, para realmente conseguir o abate na Catarina, o Marf vai destruindo, Flash, puxou o Miônico, saiu errado, o Marf vai ter, obrigada a desviar, pegou a Nivea, acertou todo o seu combo, singularidade, a Nivea foi obrigada a utilizar a sua barreira, que está upando a barreira, colocando a barreira, nível máximo ali, e conseguiu garantir, com que ficasse, ali na sua fuga, as vezes o derrote recuperou a vida, vai conseguir a destruição, o Marf, é atordoado, Flash do Terrick, acabou não sendo do jeito que, o Terrick queria, a Nivea tentou ir para cima, não acertou, o Marf conseguiu pegar o combo em cima deles, o Blitz não pode escapar para aquele lado, o Marf não tenta ir muito atrás, tem cura ali do Terrick, e aí, o time dos Bronzes, não conseguiram eliminar o Marf, mas sim, saíram com vida, fugiram, a Nivea, pegou, olha o puxão, pode acertar, o Marf não foi pego, o combo em cima da Nivea, vai perder a passiva novamente, o Marf vai ali na frente, utilizando seus ataques básicos, ele tem o teammate, será que agora, o combo, sim, ele consegue o abate em cima da Nivea, 1x3 somente, agora para o Marf, o teammate, passa ali no meio de todo mundo, consegue tirar bastante vida da Katarina, até mesmo o do Terrick, mas não é o suficiente para o abate, ele deixa a ligação da luz, vai tentando avançar, o Terrick foi atrás, o Blitz que vai ser pego, o foco é para cima dele, o Marf acerta tudo, causa bastante dano, o escudo já não consegue ser o suficiente, o Marf pelo que parece que é o Blitz Crank como foco, vai avançando bastante, perto ali da torre, passa o puxão biônico errado, o Marf ainda tem a sua ligação, ele vai ser atordoado, jogado para cima, todo combo acima dele, silenciado, ele consegue o combo em cima do Blitz, falta ainda no ultimate, ele não tenta, voltando agora, a exaustão foi utilizada, o Mike não tem mana, com isso é obrigado a recuar, acerta o combo, será que vai ser eliminado, não, sai com pouca vida, o flash do Marf, ele vai tomando muito dano, é pego, é eliminado, o Blitz Crank, garante o abate, e o Marf perde, um versus cinco, com quase, deixa eu ver aqui, 30 minutos de partida, os bronzes foram para cima, e garantiram o abate em cima do Marf, infelizmente, não deu para ele, galera, eu vou conversar um pouquinho com o Marf, saber o que aconteceu, nesse jogo confuso, no um versus cinco, Marf, primeiramente, muito obrigado por ter participado, segundamente, quero saber, porque que você escolheu o Lux, qual foi a ideia, e se foi culpa do Vert, aí como você me falou, muito obrigado, por ter me convidado, eu escolhi o Lux, porque eu achei que ia ser bom, o Vert também falou para mim, tipo, ah, pega o Lux, vai ser bom, aí eu testei, mas não foi muito bom não, velho, tipo, seria bom, se eu tivesse continuado defendendo, e tipo, tido mais paciência no jogo, teve um momento ali, que eu perdi a paciência, e ia me entregando, é normal, isso é muito divertido, é normal, muitos que jogam, falam que, chega uma hora que você perde a paciência, foi 30 minutos de jogo, né, que você acabou perdendo, ali no finalzinho, por que que você não escolheu a Cassiopeia, qual que era ele, ah, eu pensei em pegar a Cassiopeia, mas eu falei, pô, tipo, eu acho que não vai ser muito bom, porque ela, tipo, não tem tanto range, ela é um champion de DPS, então sempre que eu tentasse matar alguém, provavelmente outro cara, ia me acertar alguma coisa, um bind, alguma coisa, tentei pegar algo mais safe, que eu conseguisse ficar de longe, e burstar, pensei em Oriana, entendeu, mas eu escolhi Lux, porque o Verta insistiu pelo Lux, então a culpa é do Verta, e qual foi a maior dificuldade aí, na hora de jogar ali contra os caras, eles deram um zone em você no começo, eles estavam bem inteligentes ali, fizeram o ZZRot, sim, os caras fizeram o ZZRot, eu achei muito chato isso, foi muito difícil lidar com o ZZRot, toda hora eu ficava sem mana, porque eu tentava clinar o wave, fora que Blitz e Morgana, tipo, faz uma pressão muito absurda, só deles não tacar o grab, a Morgana não tacar o bind, só deles não usar skill, eu já sou obrigado a ficar recuado, eles tacam e erram, aí eu tenho espaço, mas eles não estavam tacando, então tipo, eu estava toda hora safe, foi isso, eu devia ter segurado mais o jogo, eu perdi um pouco da paciência. Entendi, seguinte, obrigado de novo por ter participado, se você quiser divulgar alguma coisa sua, fica à vontade, o espaço é seu agora, quiser chamar a galera para alguma coisa, fica à vontade. De novo, muito obrigado por ter me convidado, é uma honra, se o pessoal quiser acessar o meu Twitter lá, eu posto sempre minhas streams, minhas redes sociais, é twitter.com.br, também tem minha Twitch, minha stream, que eu faço stream todo dia de manhã, tento fazer, twitch.tv.marfis, com YZ no final, Marf YZ, e é isso, quem quiser, minha página no Facebook, é João Marf Piola, e é isso aí, muito obrigado por ter me convidado, Tinha. Valeu, Marco, para facilitar, eu vou deixar todos os seus links na descrição, então os primeiros da descrição, para a galera que está assistindo, que é só descer aí o vídeo, vão ser os seus links de Twitter, Twitch e etc, beleza? Beleza, e torçam pela Tinha, no CBLOL também. É isso aí, Tio Ana, semifinal. Obrigado, Marf, de novo, e boa sorte agora no CBLOL. Valeu, Tinha, eu que agradeço, muito obrigado. Valeu. Pessoal, é isso, o Marf, infelizmente, levou até o final, parecia que ia vencer, mas não conseguiu, as redes sociais do Marf estão aqui na descrição, se você quiser conhecer mais o trabalho aí do Marf. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo, deixa o like, é importante, se inscreve no canal, e assiste outros 1 vs 5, que eu vou deixar aqui para vocês, beleza? Muito obrigado, e a gente se vê no próximo 1 vs 5, valeu, até a próxima, fui!